Ahhhh Você acabou esquecendo Ahhhh Explode lá Obrigado deu dano na vaca pro mim O creeper explodiu mais um creeper Ah é eu falei no outro episódio lá no começo Vaca peca Mata a vaca Mata a vaca Cadê a vaca? Ah Meu Deus o carne da vaca foi lá Que? Que? Você tava atrás daqui dá pra ver teu nome Aí Falta pouco pra me recuperar toda a vida Beleza você pega Por que você tá levando dano? Porque eu tô mais dano de queda Olha eu pensei que era uma vaca adulta mas eu vou beber vaca Olha você aí Finalmente tá recuperando um pouquinho minha vida Vai lá buscar comida pra nós Enquanto eu vou pegar madeira pra nós Tô bom tô bom Na verdade eu vou pouco pegar Calma nós vamos tentar zerar uma Não essa aqui é uma série também de Vanilla Mas nós vamos zerar Talvez quem sabe Nós falamos que ia zerar E nós falamos que ia fazer uma casa bonita É que esse aqui é chegando em mortalidade Não é bem zerar É pegar o máximo de recurso e ficar Muito, muito, muito forte Entendeu? Essa série já é bem antiga no meu canal Só que eu já tomei Calma Teve dois outros episódios Dois É, teve dois Três É Teve três Contando com o primeiro episódio dessa série aqui Teve três episódios Ele chega na outra verdade Eu tô aqui no tampa aqui e tô procurando salmão Ai eu cheguei um peixe Mas sei ou não é Mata na porrada É Agora tem peixe nessa atualização né Esquecido É porque na versão que era desse aqui ainda não tinha Não tinha nada Não tinha nem textura a água É uma feia Mata salmão Ah eu não consegui mentar a salmão assim Eu alterando o mapa Ah mas fazer o que? Vou ter que ser alterado mesmo Achei que arranja açúcar É peguei cano também Mas tipo não tem como fazer comida com cano né Tem Dá pra fazer o que? Pou Mas aí precisa de trigo Leite Leite não se consegue de vaca sem ferro Ah achei galinha Achei galinha Oi galinha Mata De frango e pena Olha Eu achei Vitória Não Como que você chama esse negócio? É É É Esqueci Tem como ser um tarzano Mãe Nossa tá nevando muito aqui Chovendo muito Aqui tá chovendo É por causa que quando tá chovendo Tá nevando É bem os morros É Eu vou Eu vou Eu vou A nossa montanha aqui Ela é bem pequena Não tem carvão Eu vou ter que explorar lá do outro lado Vou ter que explorar lá do outro lado Tá chovendo aqui? Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo Aqui tá chovendo Nossa é que eu pulo muito né Pra subir na nossa coisa Por isso que eu fico com fome rápido Não tô achando mais nenhum bicho pra comer Tô comendo carnais de açúcar E por que que não dá pra comer cana? É Pela mamão É Dá pra comer cana na vida real pelo menos É na vida real tem É muito doce Não pode crer É doce Demais Uma coisa que eu me perguntei até agora Por que caramba a gente tava fechando de terra E não fizemos uma porta? Eu também não sei Cacau Cacau Se eu não sair rápido daqui Eu vou morrer Mas Eu achei ferro aqui Um ferro mesmo Então pega Eu só Eu não tenho pé Aqui tem pedra Mas eu tô sem madeira E tem madeira aqui perto E eu tenho umas madeira E então Eu vou fazer uma craft Que tá aí Hum 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 Método Gamer Se você vir colocar porta aqui O zumbi Não bate Se eu não me engano é isso Eu tô esquecendo Não mas Você não tá no modo hardcore né? É Não Sei É porque eu não me engano é só um pé de bloco e não tem modo hardcore Não tem modo hardcore Não tem modo hardcore Mas hardcore não Ai droga escutei fof Que que é fof? Afogado Eu tô com fome Eu não posso comer carne de galinha senão eu vou ficar com mais fome Eu não comer carne eu não tenho como eu vou comer carne de galinha Eu tô com muita fome já Nossa você não tá alegre Agora eu vou ficar com mais fome ainda porque Nossa Nossa Desistir Tem Desistir Desistir Não vou entrar Impossível Eu escutei um porco morrendo Foi você ou? Não Um porco morreu aqui perto Quem será que não entrou? Quem será que não entrou? Será que alguém entrou? Hum Eu acho que foi um esqueleto Achei carvão Achei carvão Eu coloquei a tele Nossa Eu tô com um de fome Cicau Agora choveu então parou de não lavar aí né? Sim Eu acho Eu não tô Não tô Não tô pra dar uma cama aí Há um porco ali também Você ficar inquieta meus porcos Nossa Eu fui lá dentro da casa Vou pegar e fazer as coisas Vou fazer uma picarete Ah é Preciso de stick antes E pra fazer stick Eu tenho que ir aqui na bancada de trabalho Fazer stick E abrir Bancada de trabalho Ah, crafting table Nossa, a gente tá esquecido que o nome da crafting table era bancada Trabalho De caralho Opa Pfff Achei o porco morto Vamos desmotivar Achei dois porcos mortos Eles pulam e morrem Nossa Comida grátis Suicida Comida grátis Comida grátis Não, eles fazem um suicida Tá, um eu já peguei Vou comer aqui Tô com morrendo de fome Eu tô me afogando com um porco Caraca, não foi um porco Seguinte Seguinte Eu peguei 3 carnes de porco Cornelius Agora eu só preciso vir aqui na minha bancada de trabalho O bom que nessa versão Tem escudo Só que tem que fazer com ferro Eu não sei porque, mas eu acho que Por causa de mudar o mapa de versão Lá fiquei rebaixado Cara, eu tô com fome Na vida real e no Minecraft Na vida real não tem como eu fazer nada não Por favor, acha alguma coisa e vem aqui Essa série eu permito TP Permitivo É permitido a TP porque eu tô com fome Isso não vai desmotivar ouvir do cacau Mas eu não ligo Não vai desmotivar Tipo, não é uma série tão... Cadê você? Calma É só dar TP Três ferros Eu não tenho permissão pra usar esse comando Porque eu sou dono dessa mapa Eu acho Talvez seja eu o antigo Mas fazer o que? Bom, eu não posso dar TP É Legal Não, meme não Meu Deus, sai daí Ah, eu escutei barulho de zumbi Ah, eu escutei barulho de zumbi Ah, eu acabei de falar que tinha escutado barulho de XP Tá, eu vou subir na montanha lá da frente Mas eu vou ter que fazer a volta porque tem muito monstro e eu não tenho nada de item Tipo, nada mesmo Essa série parece que eu voltei a ser o Kelvin de 12 anos que não consegue fazer nada Verde Bati no mine aqui No mine tinha terra Mato Ah, mas... Puts, hein Puts Parece que eu tô em uma dungeon Porque tem um zumbi na água E vários monstros ali em volta Então eu vou ter que passar Onde é que tá a montanha? Eu também perdi Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, afogado Meu Deus Ah, você também travou um pouquinho Eu também travou Nossa, eu vou ter que ir batendo com uma picarere Picarela Meu Deus Meu celular tá travado com isso, eu não consigo É que eu tô na barra de água matando uns queleli Uns queleli, uns queleli não Um afogado Acabou a carga Ah, e é bonito pra ir E agora? E agora, tipo Cadê? Quem deve fazer? Você? Você tá É, você caiu Eu dei um ferro Caiu o servidor Caiu o servidor Não É, acabou a carga do celular com o que? Coloca pra carregar Depois, depois você volta Tá parecendo muito mesmo a série antiga Tá de noite Tá enoitecendo E agora que eu vim pra montanha do lado Meu Vai lá pra tua casa Não tem como Tá muito longe Na verdade não Não, porque eu não tenho balde Será que eu conseguirei sobreviver? Não perca no próximo episódio Yeah Oho Oho